Salve, salve rapaziada! Bora pra mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, indo lá no Opera House. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô um pouco com sono, que é oito da manhã aqui ainda. Mas olha aqui. A paisagem aqui, ó. Vou indo lá pro Opera House e hoje é a excursão. É um passeio da escola. Mas tá todo mundo indo pra lá, ó. Aqui, ó. Olha o cenário aqui que a gente vai ver hoje, rapaziada. Desse lado é um prédio. Normal de, tipo, um shoppingzinho, né? E ali do outro lado é a ponte, ó. A ponte famosa aqui de Sidney. E ali na frente já vou chegar ali no Opera House, ó. Hoje tá bem tranquilo porque é de manhã, né? Oito horas da manhã. Sexta-feira aqui. É, tá tendo como se fosse um passeio, né? Todo mundo da escola. Aí hoje combinou de vir todo mundo pra cá. Pra... Pra gente passar o dia aqui. Tá sendo bem bacana. Aí eu vou ir mostrando aí o... O vídeo pra vocês. Vou cortando algumas partes. Depois eu edito e monto um vídeozão da hora. Ó, ali a ponte, ó. Famosa de Sidney. Ali eu não sei se eu posso ir de bicicleta não, mas eu vou andar. Ali a mulher olhando já. Então eu vou aqui por baixo. Acho que eu não posso ir. Vamos ficar até ali por cima. Ali, ó. O Opera House ali atrás já. Aqui na imagem eu não sei se dá pra ver, mas... Tá bem bacana hoje aqui, hein? Só não sei se eu posso ir de bicicleta até lá na frente. Vamos ver. Se alguém não vai reclamar comigo aqui. Mas eu vou mostrando aqui. Se não puder ir de bicicleta aí eu vou de ateli. Porque eu não tenho nem uma bicicleta aqui. Mas eu vou até ali. Se alguém reclamar eu paro. Ó, aqui é tipo um subterrâneo do Opera House. O pessoal da escola deve estar por aqui, ó. Vamos ver se eu acho eles. Eu acho que ali é a professora ali, se eu não me engano. Vamos ver se é ela. Eu acho que é ela. É a professora. Oi, professora. Oi, professor. Do meu canal. Olá, do Brasil. Vlogging. Vlogging, sim. Streaming. Filming. 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 Valeu, pessoal do Brasil. Até a próxima aí. Tchau. Bye, bye. Galera, voltando aqui, ó. Dani. Tamo em frente ao Opera House. Vamos, a gente vai ali no parque. Dar uma volta aqui. Vou dar uma volta aqui de bicicleta. Ok, eu vou entrar um pouco. E já volto. Aqui os meus amigos. Como estão? Oi. Olá. Eu vou andar aqui do lado, para dar uma volta. Ali está o pessoal da escola. O professor ali, ó. Sentado, comendo. Aqui é o Opera House, rapaziada. Eu nem sei se pode de bicicleta lá, mas eu vou dar uma volta aqui, ó. Tentar não se mexer tanto, para não ficar ruim no vídeo. Olha essa ponte aqui, é bem bonita, né? Ó, aqui é tudo o Opera House. Vou até ali na frente só, e volto, que eu nem sei se pode ir de bicicleta. Bem bonito, né? Aqui eu acho que é o restaurante, embaixo do Opera House. Ali é o finalzinho. Tomara que dê pra... Que bom aí no vídeo. Olha lá no fundo. Não sei se dá pra vocês verem ali no fundo. Tem várias... Tem várias casas, ó. Tem a ponte, tem a... Tem uma... Tem uma roda gigante ali, ó. Bem embaixo da ponte. Tem bastante coisa. Tem os prédios lá atrás, ó. Olha o pessoal da escola. Vou até ali na frente, ali também. E aí depois eu... Depois eu... Depois eu gravo lá o outro lado. Vou gravar lá do outro lado. Pra mostrar... O parque ali, ó. É bem bonito mesmo aqui, hein? Olha lá. Olha lá. A Bahia, a ponte. Olha os banquinhos aqui. Olha os banquinhos aqui que o pessoal fica sentado, ó. Eu não tinha vindo aqui atrás ainda não. Olha que visão bonita aqui. Ó. Vamos tentar mostrar bem devagarzinho. Bem bonito mesmo. Olha lá. Um pé lá atrás tem uns navios. aqui desse lado aqui, ó. Aqui desse lado aqui, ó. Final do Opera House. Aqui lembra um pouco, tipo, a Bahia lá do Rio de Janeiro, lá, tipo, perto da ponte Rio Niterói. Aqui tem o porto, tem, ó. Tem uns negócios de... Ficam os navios atracados lá. Muito show mesmo. Ó, aqui atrás o Opera House, ó. Espero que dê pra ver legal no vídeo. Aqui tá bem bonito o dia hoje. Bem... Não tá um solzão forte, mas tá... Mas tá um dia agradável, assim, pra andar. Ali atrás ali é bem bonito também. Onde a... Onde a... Onde a... Onde a gente vai ali, ó. O... Ali atrás ali, ó, rapaziada, é o... O parque. A gente vai... Vai ali daqui a pouco. Vai ter tipo... Como que é suas pequeninas. Tá todo mundo da escola aqui. E a gente vai fazer piquenique ali. Ó, aqui é do outro lado. A gente tá passando... Atrás do Opera House. Tô dando um contorno nele aqui, ó. Ali é tipo uma... Um... 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 Um portinho, né. Com os navios ali, barquinho. Não sei também o que que é. E ali atrás é o parque. Tá bem cuidadinho. Gostei daqui. Bem... Bem bonito mesmo. O dia que eu vim aqui pela primeira vez, eu não andei tudo, entendeu? Hoje eu tô conhecendo mais. Tem bastante coisa ainda pra mim conhecer aqui e gravar. Aos poucos eu vou gravando, vou saindo. É porque eu tô de bicicleta, né. Bicicleta não dá pra ir muito longe. Porque tem vários lugares aqui, mas é... É meio longe, né. Tipo, é uns 20, 30 quilômetros. Aí de bicicleta eu vou ficar mais de hora caminhando, né. Pra chegar lá. Mas aí eu vou... Aos poucos eu vou gravando e vou mostrando aí pra vocês. Ó, aqui já... Aí já deu uma volta. Deu uma volta geral aqui. Aí já vou... Aqui embaixo, ó. Doutora Raul. Aí aqui agora eu já vou... Já vou parar aí a gravação. E fechou. Valeu, rapaziada. Oi, rapaziada do Brasil. Tô aqui com meu brother, my brother. Hey, obrigado. Com Colômbia. Com Colômbia, Medellín. Estamos aqui. Estamos aqui em Opera House. Saludos para Brasil. Mas como se saluda no Brasil? Saludos. Saludos. Não em português? Ah, salve. Salve para Brasil. Salve para Brasil. Salve para Brasil. Ah, aqui. Chichir. Olá. Vamos mostrar aqui o parque. Para Colômbia, é repórtero que está nil. Repórtero? Eu sou repórtero agora. Não, porteiro. Repórtero. Repórtero. Ah, é repórtero. Porque o porteiro é o depurado. Ah. Olha o jardim aqui. Pessoal do Brasil. Bem bonito aqui. Muito lindo. Muito lindo. Eu também tenho uma GoPro. Vocês também? Sim, mas a 9. Não sei qual era. Essa é a 11. A 11? Sim. Eu tenho a 9. Ah, na verdade? Você pode tirar ela ao ar. Sim. Sim. Sim, pode. Todas. Todas as outras. Todas as outras. Todas as outras. Sim, essa também. Eu acho que ela também. Se quiser comprar uma camara. Olha o jardim aqui. É bem cuidado. Bem bonito. Sim. Bello. Muito 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 bello. Sim? Sim? Sim, eu vou colocar... Sim. La a profe. Uma mais Minoris. Um, dois, três, cinco. Muito bello. Muito bello. Obrigado. Pessoal, eu vou gravar mais um pedaço e daqui a pouco eu mostro mais o Opera House Ready? 1, 2, 3 Olha lá atrás o Opera House e tudo Na bicicleta aqui Aqui ó E a gente vai lá pra cima agora Eu não sei onde a gente vai Mas aí eu vou gravando uns pedaços do pessoal aqui da escola e depois eu mostro Tchau, tchau Eu não sei se eu ainda posso rodar uma bicicleta Oh, isso Isso é um homem Não, não, não A professora Você tem uma montada na bicicleta Eu não sei Eu vou tentar Ah, isso é muito bom Isso é muito bom Que lindo Que lindo Que lindo Ah Você está seguro? Ah, sim Ah, professor Não Você está gravando? Eu não sei Eu vou gravar lá Eu vou gravar lá Oh, eu vou falar em português agora Eu vou gravar Vou gravar Chichir andando Vamos lá, Chichir Vamos lá, Chichir Do Brasil Oh meu Deus, é tão calor Ah 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 Você conhece como a bicicleta? Ah 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 Estou bem, eu sou uma criança Vou tentar mais uma vez Uma vez mais Eu não consigo fazer Olha o pessoal aqui, está todo mundo pequeno Obrigado Estou muito assustada Eu sei Obrigado Você está bem Eu sempre quis ver você Todo mundo da escola Oi 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 Agora está gravando Agora sim Olá Estamos hoje com Jennifer E Natalia E o Opera Park Vamos! Vamos lá Vou Vamos Vamos Ramos Vamos Ramos . . . . . . . . . Esse! Para o outro lado! Como é que é que é que é que é? Para o outro lado! Para o outro lado! Ah, não, mas não é assim! A propósito era muito bom! E aí! E aí! Outra! Vamos lá! Vamos lá! O que é que é o reggaeton? O que é o reggaeton? O reggaeton! O reggaeton amigo! O reggaeton amigo! O reggaeton amigo! Mo! Henry! 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 Oh! Daisy! Eu traje ela! Eu já sabia! Você parece ótimo! O pessoal aqui dançando! Enfim! 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 Outro! Enfim! 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 Este! para dançar e agora, apenas treinando antes que o Danilo move depois não, isso é legal depois que o Danilo move não, depois é crowd salve rapaziada a gente está aqui, dando um rolê aqui no Opera House tem que aparecer você também então vou gravar eu está gravando já? bora aqui gravar um vídeo que máximo estamos aqui gravando um vídeo no Opera House vamos mandar para vocês piquenique hoje é dia de piquenique olha assim, um dia eu fui triste um dia esse dia não é hoje sim? não, português agora só português agora desculpe eu não quero falar português eu falo inglês e espanhol por Samara a gente vai mostrar aqui um pedacinho do Opera House um dos espaços um dos espaços que a gente está pessoal aqui é tudo blogueiro não, meu não eu não vamos tirar foto para postar no Instagram por favor de Deus olha quem patrocina a gente Monster amiga, olha eu aqui pessoal olha quem patrocina a gente a Monster aqui o pessoal é onde o pessoal anda aqui de bicicleta aqui o pessoal anda faz caminhada a gente estava ali em cima no piquenique aqui em cima a gente está saindo um dia só de curtir piquenique a gente está aí olha o tanto de gente aqui no Opera House olha é bonito aqui vem Danilo vamos vamos galerinha vamos tirar uma foto aqui ai friendly que farta ai que foda ai que fofa vem vão Tchau, tchau.